Essas decisões do Wagner Mancini, é lógico que não é o presidente do clube, o diretor que escala o time, mas é tudo com muito respaldo do que o América quer daqui pra frente. Então o América não tá evoluindo só como uma equipe, tá evoluindo como clube. O América tá atingindo resultados, o América vai conquistar premiações, o América vai começar... Ele vai ter que fazer novos investimentos, o América fez investimentos na janela, o América foi lá no Barcelona de Guayaquil, tirou os dois melhores jogadores do Barcelona de Guayaquil. O Martínez lá era ídolo. O Martínez era o dono do time, o Mastriani era o centroavante. Hoje o Mastriani entrou e bem, dando uma assistência pro gol do Juninho, é um cruzamento do Alê, ele escora de cabeça pro Juninho fazer o gol, o Henrique Almeida não tava bem, aí entrou o Mastriani. Se não entrasse o Mastriani, podia entrar o Elton Paulista, que já é veterano, tá caminhando já pra aposentadoria, assim como o Luísio. Mas tinham quatro centroavantes no América. O América não pôde ter o Everaldo, por contrato, né, porque é jogador do Corinthians, mas o Everaldo é um cara que faz falta. O América perdeu o Pedrinho, que era o melhor atacante do América, e jogou o Mateuzinho. O Felipe Azevedo saiu machucado. Felizmente, até chamei a atenção do Thiago, felizmente depois do jogo vi ele comemorando com a galera, pisando, então parece que não foi nada grave do tornozelo. Mas joga barbaridade o Felipe Azevedo, né, o quanto ele é regular, o quanto ele ajuda o América. O Alê jogou de primeiro volante, porque não tinha o Lucas Cal. Quantos zagueiros o América já rodou aí, e por aí vai. Então, o América, ele cresceu como clube. O América não tem um jogador que carrega o time, ou até mesmo é o Mancini que carrega. O América é um coletivo, e esse coletivo consegue ganhar de individualidades. Foi o que aconteceu hoje. O time do Corinthians é infinitamente superior ao América nas individualidades. Mas, coletivamente, o América foi melhor do que um dos finalistas da Copa do Brasil.